Hummm, tá bom, então a gravação está iniciando, parece que está tudo fluindo certinho, vamos passar aqui para a tela do jogo. Amigos, companheiros, camaradas, faz um bom tempo que a gente não faz vídeo nem gravar nada, né? É porque a gente está com pensamentos e recentemente eu recebi uma ideia de uma pessoa me pedindo para poder fazer uma explicação sobre a classe Esca, aí conforme vocês estão vendo eu tenho aqui a quest do conflito, ai, conflitos, a quest do conflito de matar o Mushi e estamos aqui com a unha vermelha, só que esse TMzinho aqui está me preocupando. Hummm, tá, vamos ver quem é que está aqui, quem que é a nossa criança, vamos ver quem vai aparecer, deixa eu matar essa coisinha feia aqui, coisinha feia, tá, não é de cá, vamos para cá então. Hummm, boa pergunta. Hummm, boa pergunta. Hummm, boa pergunta. Hummm, boa pergunta. Aparece aí? Aparece aí? Oxi. Ai... Nossa, olha só esse bicho velho. Meca Boutry, vamos lá Boutry. Empate aí, empate, empate. Aí como vocês estão vendo aqui, eu debufei ele com os debuffs físicos, né, que seria aqui a destruição de coração e também com o destruidor de mentes porque eu gosto. Eu usei o conflito para poder diminuir a nível de defesa dele e o chicote para transferir. Esse Kha, ele tem 3 skills maravilhosas, que são as 3 skills iniciais, que tecnicamente você vai poder bater a longa distância com qualquer alvo que você queira. E uma coisa que eu curto Pacas, se você usar afinidade de lâmina e germiniano, ele conjura em 1 segundo, morre. A planta de íris, aí sim, uma planta legal, uma planta bonitinha. Nossa, amigos, eu estou muito feliz, muito, muito feliz, mas também estou muito contrariado. Caraca, nunca gastei tanto dinheiro na vida. Igual eu gastei esses dias. Uau! A casa, a casa para a gente é algo muito complicado. Hum, aqui. Vamos lá ver nossa plantinha de íris. Plantinha de íris. Eu estou querendo uma Cala, tá? Então, não veio o item que eu quero. Plantinha de íris. É, ela é bonitinha. É uma rosinha para colocar no interior. Caramba, manos. Aqui. Eu fiz uma pequena mudança aqui em casa, tá, gente? É, nós colocamos aqui a arte nível 9. Nós forjamos aqui um cisne que eu peguei na missão do, quando eu era level 7, né? E colocamos aqui. Eu acredito que ficou bonitinho, tá? Hum, a nossa, a nossa casinha. Senhora? Senhora? Tá? A nossa casinha inicial tá aqui. Eu ainda tenho o nome Claude S.K. escrito aqui no chão. A casa bobada que a Bruna nos deu tá aqui. E aqui tá a coisa que mais me deixou contrariado nesses últimos tempos. Que seria a serralheria, a testeleria, a mineradora e a fundição. No último vídeo, vocês lembram que ela era nível 4. Eu coloquei nível 7. Certo? E pretendo pra mais, porque eu tô sentindo falta de materiais. Hum, tô correndo muito atrás de prosperidade por causa disso. Tô sentindo falta de materiais. O Mercadelizio tá nível 7. Tava nível 5, aquele no último vídeo. E por causa disso, ele agora tá nível 7. Eu tive que gastar um dinheirinho, porque... Essa planta aqui, ó, que eu peguei na missão, era pra mercado nível 7. E Isos. Essa aqui é a plantinha que nós ganhamos na missão agora. Eu tô com uma pequena dúvida. Tô com uma pequena dúvida, meia grande. Vamos lá. Porque agora tá cheio de lobisomens naquela terra. Uma coisa que eu quero, assim, dizer pra você, maninha, é que esse cara é uma classe que, basicamente, ele dá dano de matar, ele dá dano físico, ele dá dano distância, e ele dá dano de perto, um dano curtinho, básico, bonitinho. Aí, assim... Aqui temos a BH Hard, que hoje veio... Na Tia Veida, ótimo. Na Tia Veida, ótimo. Aí sim. Como você tá vendo, as minhas skills já estão fundidas, certo? Aí... Compensa, cara, você pelo menos deixar nível 5 as suas runas. Porque, na boa... Nível 7, nível 7, nível 7 pra cima, gasta runa pacas, cara. Você ia gastar muito tempo correndo atrás disso e muito dinheiro. Uma runa nível 7 hoje em dia é uns 400kk. É algo que... Só aquele cara que investe mesmo em PvP vai poder correr atrás. Vamos aqui... Ótimo, veio status. Quem tá aqui? Ah, o Dave. Eu tinha lido outra coisa. Maninhos, companheiros... Nossa, mas essa semana foi um caso sério. Quantas e quantas e quantas alegrias, caramba. Você pode ter uma coisa em mente, cara. Sempre deixe os seus 3 debuffs principais. Próximos, né? Debuff de água, debuff de fogo e físico. Porque você vai precisá-lo, né? Vai precisar mesmo. Usá-los em determinadas instâncias. Chicote pra poder transferir é sempre bom. Porque essa habilidade ia reduzir muito... O... A nível death do alvo. O teammate é bom ter. E aqui, conforme você tá vendo aqui, essa posição aqui no F1 até o F4. São as skills em área. As skills em área. Que geralmente um SK possui. Eu quero lembrar pra vocês que Dardo das Nuvens, Corruna Verde cancela, tá bom? Vamos pegar assim, por exemplo. O boy vai se curar, tipo o Sucubus. Tipo aquele boyzinho lá da DG99. É... Ou a Nathia Veida vai começar a fazer o ritual. Você pretende cancelar ela. O receptáculo que vai fazer o Vzinho da Dardo das Nuvens. Não é 100%, mas ajuda. Ajuda. Ajuda mesmo. Até essa semana eu só vi a gente morrer uma vez. Porque não cancelou. Mas tudo bem. Hum... Cara, na boa. Se um cara mandar aí vagas, rio normal, eu ia. Só pra poder fazer um rio mais rápido. Mas tudo bem. Vambora. Vambora, vambora, vambora. Hum... Amigos, amigos, amigos. É... Dêem ideias, amigos. Coloca na descrição aí. Sobre o que vocês gostariam de ver eu falando. O que vocês gostariam de ver eu explicando. Porque, na boa, cara. Isso aqui não rola. Certo? Isso aqui já tá... Fácil. Todo mundo entende. Como que funciona. Hum... O Perfect World é um vídeo que, basicamente, você... Alguém pode me ajudar a matar o rei dos minotauros e três miniboys perto daqui? Tá, vamo lá. Aceitou o PT? Eu tô indo. Eu vou voltar aqui depois mesmo. Nossa... Uma coisa que eu posso falar é que o... O Perfect World tá se tornando um joguinho muito, 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 muito... Muito... Legal. Interessante. O... Dele. Nós zupamos... Nós uspamos... U... Um... Nós uspamos um... Um... Um RT e ele hoje é da Blef. Ah, não dei hk dessa porcaria Eu não dei hk dessa porcaria Mas tudo bem, vamos lá Pelo que eu entendi aqui, ele quer matar os 3 boys perto da Dusk E talvez o outro boyzinho lá do lado Essa montaria bonita Nossa, nós tivemos uma instância ontem que foi muito linda O boyzinho tá aqui em cima Ah, ele tá falando das cargas Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau É complicado Eu vou ter que fazer um vídeo explicando somente isso E eu vou dar hk nesse bicho E vai ser 6x sem debuffar nenhum, cara Ele só tem 100k de HP Ô, SK Vamos lá Sem frustração, vai Pronto 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 Tchau 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 É...na boa Eu vou precisar mesmo logar o mercer pra ver isso Hum...maninho tá com a missão dele feita E...então...assim, maninhos O...o que eu tô querendo mesmo dizer com esse vídeo é o seguinte O seguinte, quem tá aqui, a Mira casou, aí sim, vamos pegar o bichinho, 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 aqui, eu devido aqui inicialmente. O que que eu posso falar pra vocês, é o seguinte, a classe S, ela é uma classezinha que basicamente você pode dar dano a distância com esses 4 skills aqui, com essa skill, certo, mas assim, você também pode bater de perto, borrar um pontiagudo é uma skill nuda, cara, que compensa você usar, ela tem umas funções ótimas que você pode aprender muita coisa com ela, sempre quando você for combar, lembre-se, você é SK, quem vai matar o boss é você, não os danos, porque você debufando eles vão aumentar os seus poderes, vão bater mais forte, tipo, afinidade de lâmina, afinidade de lâmina, ela vai acelerar a conjuração das suas skills, você pode debufar o boss mais rápido, MG Estoroshi, Psy Estoroshi, você vê que ele vai começar a conjurar 7-9, de fogo, ele vai poder combar fogo e vai bater danos absurdos, se por acaso a tua skill for 12, beleza, vai sair os 3 debuffs, certo, aí no caso ela já vai chamar, vai chamar a lâmina da desordem, beleza, você dá a lâmina da desordem, vai pegar os 3 debuffs, deixe o cot, transfira, lance de íon, esse aqui é o combo básico que todo o SK inicialmente inicia, porém tem um detalhe, a lance de íon, ela quebra a defesa com runas vermelhas, com runas vermelhas, sim, com runas vermelhas, lance de íon, lance de íon, lance de íon, lance de íon, aqui embaixo, lance de íon, com runas vermelhas, ela reduz a resistência metal do alvo, compensa em muito, aumenta bastante danos de arqueiros, sacerdotes, o próprio SK tem algumas skills, essa aqui por exemplo, esquisinha de metal linda, assim, uma coisa que eu posso falar pra vocês, é, transferir chicote, lacra o alvo e ele anda, certo, se o alvo for suscetível a tomar lacres e debuffs, essas coisas, antes de você fazer isso aqui, tipo, você vai lá, vai dar afinidade, vai lá, debufa, debufa, faz isso aqui, pega e transfere, porque, se por acaso ele for um alvo que você pode lacrar movimento, você tem aquele cabide, pode transferir depois, que ele não vai, sei lá, no lacre ele não vai andar, é, não inventem fazer isso aqui lá na nátia, no receptáculo, tá gente, é, eu recomendo isso pra todos, menos ele, uma coisa que eu quero muito falar também, caso você, seja assim, daqueles SK que ama, cara, ama, 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 ama de plantidão, fazer um, uma tática de ataque assim, pra poder falar, nossa, eu sou danudo, eu sou o cara, uma coisa que eu recomendo, cara, eu recomendo muito, é, você vai estar a X3, né, vai debufar, ulti, vai te pegar aqui, vai pegar aqui, e, vai matar, não matou, beleza, lança de hill então, e matou, assim, o, quando, como você, tendo assim o foco, você pode ter certeza, um SKzinho, cara, ele suporta e ele faz muita coisa, vocês tem ciência do que eu posso fazer como SK, pode observar, ele não é forte, ele não é forte, eu posso chegar a 25k com Buffs de WB e a paradinha dos Buffs do 105k, mas assim, caras, é muito, 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 muito interessante a classe SK, certo? É, ter sim a ciência em que você vai poder ter, ter jogando com o teu personagem, é muito legal, eu quero muito, agradecer a minha escola, a minha esposa Kylie, por estar, me, ainda comigo, será que eu, tormentada por mim, a gente aí, junto, 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 já tem um tempinho bom, vai fazer três meses, ontem foi dia dos pais, ela tá online, não, ela acabou de cair, viradinha, mas tamo junto, tamo fiéis e eu tô muito, tô muito curtindo essa pequena, hummm, vamos agora, pegamos aqui uma PT como tal de Prostit Breeder, pra poder fazer, ó, o Orbis tá ali, eu acho que o Orbis tá na minha lista negra, tá não, tá sim, o Orbis tá na minha lista negra, ok, hummm, hummm, pessoas safadas são pessoas safadas, né, hummm, vamos lá, pro Rio de Prata, vamos lá mostrar esse Rio de Prata aqui, só pra você, a gente poder conversar sobre o, sobre a instância, hummm, o líder da PT tá aqui, então ele ativou o Rio antes da gente entrar, normalmente, normalmente, eu me mato aqui, né, não hoje, deixa eu pegar a quitagem dessa feiticeira, feiticeira, demorou pra poder fazer alguma coisa, ela tava tentando conjurar um exílio, mas é normal, as pessoas tem lag, né, faz parte da vida, hummm, olha só como é a roupinha desse trindead que é bonitinha, cara, essa roupinha preta é muito cheio de bola, nossa, eu achei sinceridade que a gente tinha matado os bichinhos, vai nascer um mobzinho aqui, esse mobzinho ali é um caso sério, eu amo o Borrompo Tiagudo, cara, é muito legal, hummm, que pena que dura pouco tempo, mas é um tempo muito útil, aí, vocês podem observar que a gente tá aqui com, eu não troquei os imunes, tá, beleza, eu não troquei os imunes, eu não troquei os imunes, fui lá, fez a missa, eu não troquei os imunes, beleza, eu fui não NPC pra trocar os imunes, eu não troquei os imunes, aí sim, parabéns pra mim, tô sem imune, só o da Daimon, eu não vou lá agora de jeito nenhum, e o legal é que o boss da minha casa é o Mushi, é bom que a PT tenha dano, levando em consideração que ele tá levando como dono aqui, o arqueiro, o ele, o orb, hummm, vai ser dano de metal, vou ter que debufar mais rápido, é uma PTzinha metal, vambora, vem um WRzinho bom, um, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, falta um WRzinho, um WRzinho útil, hoje está sendo logo logo o PW vai fazer algumas mudanças e a gente vai ter algumas mudanças a partir da próxima expansão que todo mundo fala setembro vai ter uma nerfação a respeito do debuff do debuff 11 e por causa disso a maioria dos SKs vai pegar o 12 eu pretendo ter uma conversa séria com vocês sobre isso mais adiante vai ser algo assim muito tranquilo, bastante útil e eu quero muito não sei porque ultimamente estou com vontade tão grande para o debuff 12 se a minha PT não tivesse dois magos se a minha PT não tivesse dois magos o que eu vou fazer não irei você porque eu acho que isso Um magozinho legal Hoje tem BH Night, provável que o menino vai querer alugar mais cedo Hoje vocês vão ver também uma tática para que comum que a gente pode fazer um rio sem imune Isso só funciona para a feitia secar, tá? Os demais, não venha sem imune Magos, guerreiros, arcanos, magos, guerreiros A guerreira também pode, mas assim Psy, mago, arqueiro As classes da mídia do jogo TM Não venha as peças sem imune de jeito nenhum Porque vocês não podem se mover Tem que matar Absolute, absolute Deixa eu me bufar aqui com o negocinho da NW E bora pegar aqui, vou fazer os 10 de ataque Não vai assim assim, nossa que ataque lindo, mas é um ataquezinho A gente adquiriu agora quase 25k de ataque Ainda chegamos a quase 30k com buffs 12, mas tudo bem O WR chegou O outro também, bora aumentar aqui os níveis de ataque Esposa logou Vamos aqui dar bom dia para a nossa esposa O sacerdote vai puxando o crítico O boy vai andar Ele chegou naquela escada, afinidade de lâmina E você começa Lama Aí, aqueles mais gananciosos no dano Vai olhar que ele conseguiu dar daninhozinho mais ou menos Vai olhar aqui Nossa, bati 2 bi Nossa, bati 3 bi Nossa, bati 1k Nossa, bati 300 Nossa, bati 200 Tem pessoas que amam fazer isso Vamos invocar nossa montaria O WR morreu É sempre bom a gente deixar alguma oferenda para o boy O sapo sempre fica mais manso quando a gente dá uma oferenda para ele Parece que o Adolon e eu temos a mesma montaria Eu uso afinidade de lâmina Costume Eu uso feio fogo lá em cima Que burrice Ainda bem que o WR vai demorar um pouco para chegar O fogo vai rodar Para essa PT aqui Um debuff 12 seria mais útil que um 11 Como você está vendo Um PT é formado mais de pessoas que dá dano de metal Um debuff 12 favoreceria mais para eles O que é que eu falo para vocês Que tem um macetezinho lá Que os caras podem andar É porque assim A moeda vai matar quem está próximo a ela Tecnicamente você olha em que ponto ela nascer e se afasta Se por acaso ela nascer no ponto que eu estou aqui Você pode correr para cá Né Ou você pode correr para o lado da escada O sapo aqui é voltado a dar dano Alguém da PT vai contar Para a galera poder estourar X O sapo vai puxar no crítico Tá, eu cliquei no X Não foi, vai sem mesmo Moeda de ouro A travessa morreu E o boss também Estamos sem Místico Porque ele morreu no Contoboys Imunes 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 E aí Esse boss aqui não dá pra poder andar Então vai ter que botar em money mesmo Vamos ter que contar Com a onda da diamond Não é bem assim não tá gente Se remontar aqui a gente vai sair do rio Vai entrar novamente E a hora que entrar no rio A diária volta Você perderia a diária Se por acaso você matasse O belly Tecnicamente você não conseguiria se negar Pra ele perder o tempo normal Que o itemzinho pede Que eu acho que é uns 10 minutos Tchau Tchau E o patrimônio muito cedo Mas tudo bem Botei o money muito cedo Deixa eu carregar a x aqui E aí Vamos lá. Vamos lá. Bote em Uni muito cedo, 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 cedo... Tipo, a explicação que eu tava falando a respeito de você lacrar movimento... Pegue em boss como esse aqui, ó. O Biohaw mesmo, ele é um boss suscetível a todos os tipos de debuffs possíveis. Aí, você pode lacrar o movimento dele pra quebrar nível def. Aqui, por exemplo, o arqueiro lá deu sangrenta nele, né? Se lacra o movimento e quebra nível def. Imune a 5 elementos e imune a dano físico. Debuffar aqui o habilido... Ah, eu peguei o imune errado. Beleza. Vamos sem, então. Vamos sem, então. Vamos sem. Vacilei, vacilei. Erros. Erros, erros, erros. Eu tinha que debuffar o imune a 5 elementos. Mas faz parte é a vida. A gente comete erros. Erros acontecem em qualquer instância, em qualquer pessoa. É, vamos lá. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver... E vai morrer... Sem me desculpa dar cheia, eu vou ter que ficar sem enchimento. Se o sacerdote demorar um pouquinho pra chegar... Se eu usar a daima pra poder dar cheia, eu vou ficar sem imune. Aquela habilidade vai demorar um pouquinho pra carregar. E eu tô vacilando também porque eu tô em isso aqui, ó. Deixa eu passar ela pra cá, mas... Vambora. Hum... 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 um insetado quest da casa feita aqui eu tô de bobs, tô tranquilo, tô suave então bora carregar a Chica Diamond qual que ele compra com o Hermes e a Golpe céu tempestuoso nossa senhora, mas esses dias eu me frustrei na forja de um item desse, nossa, eu queria colocar outro aqui mas eu me frustrei, pá eu fiz dois mágicos, mas não fiz um físico humm 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 E aí E aí Talvez, talvez, quem sabe E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos debuffar o boss, bonitinho Dá ultimate Ele vai ficar imune Devia ter dado lama Virando os mobs E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado E aí 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 uma ponte veneziana a ponte veneziana seria torres fonte laços botões arte barco monumento cadê a ponte tá vamos fazer diferente bora usar ela aqui a gente vê lá no porque eu tô crente que aquela pontezinha bonita que a galera gosta não não é a ponte feia que a galera usa em clases e o povo por acaso assim não tá nem aí pra ela três não dá então por duas vamos colocar aqui também um viveira mini jardim mini jardim 15 15 15 tem nenhum de 30 não tá bom então vai dois de 15 aqui bonsai pinheiro se eu vou ter que pegar com secundário depois ok apareceu um a cola tá aqui o ipower veio também noturno veio também a cola quase caiu quem mais vem edinho tá aqui obrigado a todo mundo por ter vindo edinho tá perdido vamos ver vamos ver quem vai querer um pegou o outro pegou também e pegaram tudo obrigado povo é nóis e assim a gente vai encerrando o vídeo tá muito obrigado a todo mundo esse vídeo vai ser postado no canal com certeza obrigado até mais e tamo juntos tchau tchau